Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer um vídeo cartaz para o seu Stories lá, para divulgar a sua igreja. Eu vou utilizar aqui o PixArt, uma APK que eu já disponibilizei, então vai no vídeo passado que tá lá. Também eu vou utilizar o VideoShow, uma APK que eu também te disponibilizei. E vou utilizar uma fonte que eu vou baixar. No vídeo passado, também já ensinei você como baixar e instalar essa fonte. Então, vamos iniciar aqui com o nosso PixArt. Com o nosso PixArt aberto aqui, eu vou adicionar essa eco aqui, o azul. Vou deixar o azul mais forte. A gente vai vir aqui em Recortar. Vamos colocar o tom azul, você pode escolher, viu? Fique à vontade. Eu tô utilizando esse tom, mas as cores você pode mudar para fazer a sua variação. Eu vou deixar aqui no formato do Stories, que é para o Instagram. E eu vou adicionar agora aqui a imagem, e essa imagem vai ser uns traçados. Esses traçados aqui, eles vão dar uma textura na imagem. Então, eu vou crescer. Primeiro eu vou vir aqui e vou... Opa! É em Ajustes. E vou tirar a saturação dele. Para deixar preto e branco mesmo. Vou dar um Enter. Agora eu vou vir aqui em Opacidade e vou diminuir a opacidade dele. E vai ver que só vai ficar listrinhas. A intenção é essa. Só ficar listrinha. Eu vou adicionar agora a próxima imagem. E vou colocar uma vinheta. Essa vinheta a gente tá usando em muitos vídeos aqui. Essa vinheta fica uma pegada muito massa. E aí, a gente só clica aqui em Mesclar e botar Multiplicação. Agora que a gente já adicionou essa vinheta. Essa vinheta ficou por trás, foi? É para deixar essa vinheta pela frente. Então, vamos lá. Ajetando. Isso. Agora, show. Agora que a gente já adicionou essa vinheta, a gente vai dar um OK aqui. Você vê, já tá uma pegada legal. A gente vai adicionar a imagem da cidade agora. Que pode ser a imagem da sua cidade. Pode ser a imagem do local do evento. Então, se ela não tiver em preto e branco, é só você vir em Ajustar. Vim em Saturação e tirar toda a Saturação. Deixar ela com a Saturação, menos 100. Dá um Enter, né? Vem aqui em Mesclar e coloca Multiplicação. Na Opacidade você controla até ficar do seu agrado. Então, para mim, vai ser mais ou menos aqui assim. Para mim, tá show. Tá legal. Eu vou dar um Enter. Dando esse Enter aqui, eu vou salvar essa imagem. Por que eu vou salvar? Por que eu quero colocar um vídeo no fundo? Para colocar esse vídeo no fundo, eu gosto de fazer assim. Pronto, terminado. Eu vou aqui clicar e vou abrir um fundo transparente. Vamos lá. Tem outros métodos de fazer, mas eu gosto de fazer assim. Aí eu venho aqui na Recortar. Boto de novo Stories. Venho adicionar imagem. Esse arquivo aqui. Esse aqui, é o azul mais forte. Vamos lá, adiciona. Cresce aqui. Pronto, show. Eu vou colocar em Borracha. E vou colocar nessa opção aqui. Seleção. Vou clicar nela. Vou mudar para o círculo. Eu vou tirar toda a dureza. E vou crescer para os lados. Para que ela fique um corte oval. Eu vou subir e vou deixar mais ou menos aqui assim. Deixando aqui assim. Está legal. Eu posso crescer um pouquinho. Isso. E dar um Enter. Aqui já está o que eu estou querendo. Já está muito o que eu estou querendo. Eu vou adicionar agora aqui. A imagem dos cantores. Aqui a imagem desse cantor. Eu vou crescer aqui. Deixar mais ou menos aqui assim. A mão aqui e a cabeça ali. Vou vir na borracha. Eu vou vir com a borracha mesmo. Aumentar aqui o tamanho. Diminuir a dureza. Vamos aumentar toda aqui a dureza. Aqui assim. E vou tirar mais ou menos até aqui. Deixa eu tirar o zoom. Está legal. Vamos dar um Enter. E adicionar aqui a próxima imagem. Que vai ser desse outro cantor também. Eu vou crescer aqui. Deixar mais ou menos os dois. Na mesma proporção. Então vou deixar aqui. Diminuir um pouquinho. Deixar aqui assim. Vim com a borracha. E tirar na mesma altura ali. Só que eu quero que o outro cantor fique pela frente. Então vou e clico no outro cantor. Para que ele fique na frente. Aí aqui eu consigo ajeitar. Descer ele. Diminuir um pouco. E pronto. Para mim está show aqui. Vou dar um Enter. Arrumação dos cantores já estão prontas. Agora a gente vai baixar a fonte aqui. Baixar a fonte a gente vai nesse site da fonte. E tem vários temas aqui em cima. De fontes diferentes. Só que eu já vou pesquisar uma que eu já conheço. Uma que eu já quero utilizar aqui. Que é a Bebas. Eu vou aqui em pesquisar. Eu vou encontrar aqui. Tem a Bebas New. Eu vou clicar aqui nela. Baixar. Ela vai baixar aqui. Fazer o download. Eu vou colocar abrir. Você tem que baixar o aplicativo Ra. Se você não sabe que aplicativo é esse. Vai lá no nosso vídeo passado. Que lá eu ensino a como você baixar a fonte. Clica aqui. Vai em exportar. Bota buscar. E procura a pasta do PixArt. Para a gente poder instalar lá. Aqui PixArt. Procura também a pasta fontes dentro do PixArt. E dá um ok. E extrai. Vamos... Substituir tudo. No caso. Porque... Eu estou colocando a fonte que já está instalado aqui. Estão ensinando o passo a passo a você. Agora eu vou voltar para o PixArt aqui. E vou escrever o nosso texto. O nosso texto vai ser... Pro... Que vai ser... Já está aqui com a fonte beba. Está vendo? Então eu vou deixar mais ou menos aqui embaixo. E vou crescer aqui. Crescer um pouquinho mais. Profético. Pronto. Beleza. Deixando aqui. Eu vou adicionar o próximo texto agora. E vou botar... Culto. E esse culto. Eu vou aumentar o zoom aqui. Vamos lá. E vou deixar menor aqui em cima de Profético. Cara. Quando você baixar as fontes. Você consegue ter... Tipo... Uma qualidade imensa. Imensa mesmo. É bem melhor... Você... Eita. Fica. Vamos lá. Vamos ajeitar aqui. É bem melhor você baixar a fonte. Do que utilizar as fontes que o aplicativo dá. Não é desmerecer um aplicativo. Só que você consegue fazer artes bem mais bonitas. Quando você utiliza fontes legais. Então vamos botar uma sombra aqui. E essa sombra vai ser um azul. Só que... Tem que ser um azul... Vou clarear um pouco aqui para chegar melhor. Só que tem que ser um azul... Vamos lá. Um azul mais forte do que o que tem lá. Posição. Cadê a sombra? Isso. E desce um pouquinho. Sobe. Vamos na cor aqui. Vamos deixar um pouco mais escura só. Legal. Clica na outra também. E dá uma sombra. Isso. Clica aqui. Agora. Já está culto profético. Vamos colocar embaixo o horário do culto. Vamos vir aqui. Na texto. O horário do culto vai ser... 19h. E eu vou dar aqui vários enter. E vou botar a hora que acaba. 20h. Por que eu vou fazer isso? Vou fazer uma jogada e vocês vão entender agora. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Aumentar aqui. Vou deixar mais ou menos até aqui. Botar uma sombra. Eita, risco não. Sombra. Ou... Tem que vir em risco e tirar, né? Tirar o risco. Pronto. Vou adicionar agora. E vou colocar um texto menor aqui dentro. E vai ser... Até... As... Vamos lá. E botar esse texto menor aqui dentro. Sacou? Deixa a parte importante. Que é a hora maior. O... Isso. Culto profético. 19h às 20h. E... Vamos lá adicionar a imagem. Vamos achar aqui o logo. Certo? Então a gente já finalizando aqui. O que a gente pode vir aqui é acionar novos textos, né? E colocar... É... Os pastores. Pastores. Que seriam esses dois caras aqui, né? Dois pontos. Aí desce aqui e bota... Fulano... Fulano... Fulano de tal... E... João de tal. Dando um exemplo, né? Vamos botar aqui de lado. Passar esse zoom aqui. Bota ali em cima só com um detalhe mesmo. Para o pessoal saber quem é os pastores. Você pode até mudar a fonte, caso você queira. Eu estou procurando aqui. Não tem nenhuma fonte tão legal assim. Eu vou deixar a bebas mesmo. Para que a gente utilize todas com essa fonte. Clica nela, né? Vamos botar o efeito de sombra. Que é sempre legal. Cool. Isso. Aqui a gente dá um enter. Dando esse enter aqui, a gente vai salvar. E já vai lá para o nosso video show agora. Para a gente colocar o... O vídeo. Abrindo aqui nosso video show. O nosso formato aqui do vídeo. Isso está lá no quadrado. Mas aí a gente está fazendo a proporção para o feed. Então a gente vai vir aqui nessa proporção. 9 para o 16, né? Vai dar um enter. E vai vir aqui agora. Na edição... Vamos lá. Edição aqui. E vem no marca d'água. No marca d'água, a gente vai adicionar aqui a imagem que a gente fez lá no PixArt. Vamos carregar aqui. Carregando, vamos botar em galeria. PixArt. Show. Vamos colocar a imagem que a gente fez aqui. Agora o que a gente faz? A gente vem aqui e amplia a imagem. Certo? Até completar todo o nosso video. Até completar toda a parte preta. Tem que tomar cuidado aqui para não cortar logo. Isso. Agora dá um enter aqui. Você vê que está cortando o vídeo ali, né? Não está inteiro. O que a gente pode fazer? A gente vai vir aqui em editar. Vamos em ampliar. Amplia menos. A gente só cresce um pouquinho aqui. Cadê? Isso. Clica em ampliar e mexe um pouquinho. A gente vai subir aqui assim. Acho que aqui completa. Vamos ver agora. A gente precisa crescer um pouco mais. Para completar ali. Então vem em... Isso. Vai crescendo aqui assim. Até... Até se sentir que vai completar. Dá um enter. Isso. Agora está show. Ó. Agora está show. Você vê que está pegando aqui já. É... Esse vídeo já está cortado. Mas se você não tiver vindo cortado. É só você vir aqui e reduzir. E escolher a parte da música que você quer. Certo? Eu posso mudar aqui. A qualquer momento. E botar essa nova parte aqui. Dá um enter. Ó. Está vendo? Aqui eu vou clicar no botão. De mais aqui. E vou salvar na galeria. Com um vídeo rápido e prático. Só para você ver que é possível fazer arte aqui. Ficou show demais. Para você divulgar o seu culto. Para os seus irmãos. Na rede social. Ou no WhatsApp. Então não se esquece de se inscrever. Ativar o sininho. Para sempre chegar a notificação aí. Se você quer pegar esses arquivos aqui. Que eu estou utilizando esse vídeo. Vai na descrição. No grupo. Tem o link lá. Para a gente poder baixar as imagens. E também. Tem o link do APK. Do PixArt. E do Video Show. Que eu utilizei nesse vídeo. E. Não se esquece cara. De vir aqui nos comentários. E comentar sugestões para os próximos vídeos. Beleza? Valeu. Fui. Fui. É. Fui. Fui. Legenda por Sônia Ruberti